Mitose e meiose sempre foram matérias temidas da biologia. E, para deixar isso mais divertido, eu preparei uma paródia. Mas, gente, não vale rir da minha voz de taquara rachada, hein? Para isso, eu escolhi uma música antiga, mas muito chiclete, daquelas que colam na mente. Se chama Chibombombom. Vamos ver o que vai dar. Prepara aí, cante comigo, meu povo. Tenha dó. Paródia, divisão celular, mitose e meiose. Analisando a mitose e a meiose, quero decorar essa sequência divisória. Analisando a mitose e a meiose, quero decorar essa sequência divisória. A mitose é diferente da meiose. A mitose é diferente da meiose. Metose equacional, meiose reducional. Prometa, anateló. São as fases. Prometa, anateló. São as fases. Prometa, anateló. Analisando a metafase, eu percebo. É a melhor fase para ver os cromossomos. Analisando a metafase, eu percebo. É a melhor fase para ver os cromossomos. Pró, sim, houve a mistura, éba dos genes. Pró, sim, houve a mistura, éba dos genes. Lá na meiosium e na profazium Prometa anateló são as fases Prometa anateló são as fases Prometa anateló É isso aí, pessoal. Eu não sei se eu paguei mico, mas tudo em prol da alegria pedagógica. Mereço ao menos um like aí, não é mesmo? Se inscreva, galera, e até a próxima aula! Valeu!